Mais um jogo da Discord já pra conta do BBB21 E esse era bem fácil, eles tinham que escolher quem eram os influenciadores e quem eram os influenciados E se você tá pensando que esse jogo já aconteceu, já aconteceu mesmo na edição anterior É um joguinho que foi reutilizado Bora então ver o que cada um escolheu? Quem começou brincando foi o Gilberto que colocou como influenciáveis Thaís, Arthur e Lumena Influenciador ele coloca o Carol, Projota e Nego Di Ele definiu os três como juízes do jogo Já a Juliette começou pelos influenciadores e começou pela Carol, dizendo que ela tinha seguidores E que perdeu popularidade na casa depois de brigar com a Jaque Depois ela colocou Nego Di dizendo que ele tirava ela de louca e fazia brincadeiras desnecessárias Ela fechou o trio de influenciadores incluindo a Carla, mas não explicou muito bem o motivo Ela fez o mesmo com os três influenciáveis que foram Lumena, Acribiano e Fiuk Depois foi a vez do Bill que começou dizendo que o influenciador era Nego Di e Carol Por supostamente terem inventado aquela história dele com a Carla Como um influenciável ele colocou a Carla por acreditar na história E Lumena por ter dado apoio a Carol Mas teve mais gente que ele definiu como um influenciável Ele também disse que está em dúvida se Projota é influenciador ou não Depois foi a vez da Carol que começou pelos influenciadores e concordou que ela era um influenciador Junto ao Nego Di e Projota Ela também colocou Carla alegando que ela era uma espécie de Madre Teresa da casa E ainda fez questão de ressaltar que a Carla tinha perdoado ela A Sarah também ficou como um influenciador Como um influenciável ela começou pelo Bill dizendo que ele era um covarde por não esclarecer aquela bagunça com a Carla Ela incluiu o Gilberto que prontamente discordou E ela mandou ele calar a boca porque era a vez dela Arthur concordou que Nego Di, Carol e Projota são influenciadores E disse que era uma honra ser influenciado pelos três Depois ele incluiu o Gilberto dizendo que ele era o mais esperto Como influenciável ele começou pelo ex-amigo Bill e demonstrou estar insatisfeito com a Crebiano Juliette fez companhia pro Bill mas sem muitas explicações Pra finalizar ele disse que também é influenciador e disse que a ideia de colocar o Gilberto no paredão veio dele O que já ficou provado que é mentira Na vez da Sarah ela começou dizendo que a Carol e Nego Di eram influenciadores Ela disse que todo mundo que tem problemas com a Carol sempre vira o foco Lembrou de outros participantes que já foram perseguidos por ela Sarah também disse que não curtiu o jogo do Nego que influencia pro mal Como influenciado ela colocou Arthur e disse que ele foi influenciado na decisão de mandar o Gil pro paredão Ela também disse que Pocah compra brigas que não é dela E no meio termo ela colocou Bill e Vi dizendo que são jogadores que não se deixam influenciar Na vez do projeto ele disse que ser influenciador não é algo ruim E que ele desde sempre foi influenciador Já que ele leva uma mensagem boa através da sua música Sendo assim ele manteve Nego Di e Carol como influenciadores Ele destacou Sarah e Gil e disse não saber quem influencia quem Ele disse que o Bill era infantil e acrescentou que teve que resolver os problemas do Bill Enquanto a Crebiana estava dormindo E ainda finalizou criticando ele por não conversar com a Carol e com a Carla Sobre aquela história que a Jack inventou da cabeça dela Pra fechar mesmo ele disse que o Bill era leve trás E fechou jogando a fotinha do Bill no chão A Carla colocou Carol como influenciadora por ter propagado a mentira dela com o Bill Nego Di ficou como influenciador pelo mesmo motivo Ela também colocou o Projota como influenciador do bem por tentar colocar panos quentes na história E colocou ela mesmo como influenciável por ser trouxa nessa história do Bill, Carla e Carol Depois foi a vez do Nego Di que começou dizendo que era influenciador dentro e fora da casa Alguém por favor avisa ele A Carol ele também colocou como influenciadora mesmo sendo explosiva E disse ter acolhido a Carla por ter achado que a Carol era a errada da história Como influenciável o Nego colocou Gil, Sarah e Juliette por defender o Lucas em muitas ocasiões Até que tentaram interromper o Nego Di mas o Thiago não deixou dizendo que era a vez do Nego jogar Isso ficou meio estranho porque existiram interrupções anteriores e o Thiago não disse nada Ele acrescentou o Bill como influenciável dizendo que ele era um leve trás E que não teve atitude de homem por não defender a Carol Depois do Nego Di o Thiago chamou o intervalo e eu quero aproveitar esse momento para te convidar a apoiar o canal na produção de novos vídeos Sendo membro a partir de 2,99 É muito fácil, só bateu o dedão aí embaixo no seja membro Quando voltou do intervalo o primeiro a brincar foi o João Bora ver quem ele escolheu como influenciador e influenciáveis Ele colocou como influenciador Projota e Nego, lembrando daquela artimanha de não deixar Juliette e Lucas irem pro paredão juntos No meio termo ele colocou Juliette dizendo que ela ainda estava se mexendo e acordando pro jogo Como influenciável ele colocou Bill e Arthur, lembrando que Bill imunizou Juliette e Arthur por permitir uma liderança quase conjunta com o Projota Depois a Lomena colocou como influenciadora a Carol Conká e trouxe a trajetória da Jaque como cantora Sendo assim, ela mesma era influenciada pela Carol Ela colocou a Carla como influenciadora de Vi, Sarah e Thaís Por ter se posicionado contra uma mulher preta vulgo Jaque na confusão que a mesma Jaque inventou E que a Carla só conseguiu influenciar porque ela era uma mulher branca Depois foi a vez do Rodolfo, que disse que lê seu jogo dentro da casa de forma diferente quando está fora Então tá né Ele se colocou como influenciador depois de dizer nada com nada Ele não colocou ninguém como influenciável, mas colocou um monte de gente no meio termo Se ele tivesse falado em grego a gente teria entendido melhor Depois a Vi jogou e colocou como influenciador Lumena, Carol, Projota e mais um monte de gente Ela começou dizendo que Lumena e Jaque são influenciadores, mas que por muitas vezes militam pro lado errado E como influenciável ela colocou Bill por não tomar uma postura naquele lance dele com a Carol e Carla Já a Camila colocou Bill pelo meio termo Pra ela Projota e Nego são influenciadores por digitar regras Arthur também ficou como influenciável por ter votado nela Phil que colocou Projota, Nego e Carol como influenciadores E disse que não era ruim influenciar Ele colocou Bill como influenciável por não ter apoiado a Carol naquele lance com a Carla Depois foi a vez do Caio brincar e colocou um mar de gente como influenciador E disse que alguns influenciavam até ele, só que parou bem Ele ainda disse que o Phil que influencia a cozinha e não deixa ninguém mexer no seu cardápio Quando eu disse cardápio eu usei aspas hein No final o Thiago disse que a conclusão do jogo do Caio era que ele tinha pipocado E eu tive que concordar Thaís colocou Nego, Jaque, Sara e Rodolfo como influenciadores Ela colocou Bill e ela mesmo como influenciáveis por terem sido usados pra colocar ela no paredão com o lance do Big Phony Bill tentou interromper ela, mas ela se impôs Por último foi a Pocah que colocou Nego, Jaque, Pocah, vulgo ela mesma E Projota como influenciadores Ela destacou Sara como influenciável por ser planta pra ficar livre no primeiro paredão Bill também ficou como influenciável porque evita muito ela E porque ele disse que o motivo de não ter contato com ela era porque ela era comprometida Pocah também criticou o Bill por não se posicionar no lance da Carla e Jaque Também sobrou a Sara, que segundo Pocah, influenciável pro mal Diferente dela com a sua tona O que deu pra notar foi que muita gente se pegou naquela história que a Jaque inventou Do Bill e da Carla E agora que a Carla já se resolveu com a Jaque O Bill ficou como errado, como malvado, como se ele tivesse arquitetado tudo E como ele é um cara que até ontem não tinha se posicionado, isso pode custar caro Inclusive ontem a Jaque já foi conversar com ele depois do programa Muito provavelmente a edição de hoje vai passar Agora é só esperar pra ver como esse jogo vai repercutir lá dentro da casa, né? Eu vou ficando por aqui Obrigado pela sua companhia Seja membro E até a próxima E até a próxima